Os tigres chegaram para animar a festa, incentivar o Criciúma para os jogadores jogarem a beça. Os tigres são fera, eles cantam e contagiam a galera. Quem vem é o próximo time, este aí já era. Os tigres são feras, os tigres são feras, os tigres são feras. Faz frio ou calor, os tigres não param de cantar tricolor. Sou tricolor, sou carvoeiro, sou doço, doço eu sou, sim senhor. Os tigres cantam com emoção, faz o zumbi levantar do caixão. Colocam faixas e bandeiras, não tapam só com a peneira. Se preciso for, falam besteira. Os tigres são feras, vestem a camisa branca, preta e amarela. Cantam para o Criciúma, com certeza, no ataque ou na defesa. Cantam em linhas, no arquibancada, só se vê amarelinha. O majestuza é nossa casa, nosso lar. Os tigres vão cantar e o Criciúma vai ganhar. Viva esta era, os tigres são feras. Os tigres são feras, os tigres são feras.